E houveram boatos que eu estava na pior. Se você está na pior, porra, o que é estar vendo, é? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar alguns produtinhos que eu ganhei e também que eu comprei lá na Beauty Fair. Se você ainda não assistiu o meu vlog da Beauty Fair, clica aqui. E se você gostar, dá um joinha que ajuda muito a divulgar o nosso canal, tá bom? Então tá bem? Então tá bom. Gente, eu vou começar pela Dylos. O stand da marca estava simplesmente incrível. Agora eles estão com uma nova coleção, que é o tema navio pirata. E o stand estava todo com esse tema, tinham vários piratas por lá e estava muito bacana. Eu ganhei essa sacolinha aqui da Dylos, que veio recheada de várias maquiagens muito legais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu vi esse batom aqui no kit, eu simplesmente fiquei apaixonada, eu fiquei muito feliz. Pra quem me acompanha, sabe que eu adoro GTs, que é aquele batom mais escuro da Dylos, que fica muito charmoso em qualquer tipo de pele. E esse batom aqui, ele é um tonzinho mais claro. Então ele é simplesmente perfeito. O nome dele é Mascavo, inclusive é esse que eu tô aqui hoje. Eu usei também um pouquinho de lápis mais escuro no canto do lábio, pra dar a impressão que o meu lábio é maior. Depois eu ensino essa dica aí pra vocês em outro vídeo, tá bom? De batom líquido, eu também ganhei esse daqui, que é um rosinha super lindo, que é o confete. Eu confesso pra vocês que eu achei ele muito fofo, mas eu acho que não combina muito com o meu tipo de pele, ou sei lá, não muito com o meu gosto. Então talvez esse daqui vai pras amigas, tá bom? De batom eu ganhei também esse daqui, que é o Bora Bora. Ele tem uma cor super bonita, ele é um roxinho e o cheiro dele é simplesmente incrível. Sem contar que eu adorei a embalagem, é muito fofa com esses pétipoas aqui, eu achei muito bonitinho. Ganhei também essas duas máscaras de cílios aqui, que eu estou simplesmente apaixonada. Essa daqui, verde e laranja, é pra curvas e volume, é muito boa essa daqui, mas sinceramente eu fiquei realmente apaixonada por essa daqui, que é efeito boneca. Simplesmente deixa os cílios lá na nuca, gente. É muito boa essa máscara de cílios. Dailos, arrasou. Ganhei também esse lápis aqui pra sobrancelha, que também a marca lançou. Eu achei muito bonito, eu achei muito bom, só que é muito claro pra mim a sobrancelha. Então esse daqui também vai pras amigas, juntamente com essa base aqui. É uma base que a Dailos lançou, é uma base soft e ela tem efeito mate e tal, é muito boa. Só que infelizmente não tem nada a ver com o meu tom de pele. Então essa daqui também, doação pras amigas. As amigas vão se dar bem nessa coisa de beauty fair, né? Ganhei também esses quatro esmaltes aqui, que é da marca Realce, que também é da Dailos. Eu achei as cores muito lindas, muito bonitas mesmo. Eu ainda não usei nenhum deles. Quando eu usar, eu mostro pra vocês no Snap ou no Instagram. Fiquem ligados, tá bom? Eu comprei esses três esmaltes aqui, que são da marca DNA. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar da marca, mas eu simplesmente me surpreendi. Inclusive estou usando esse daqui roxinho hoje, que eu achei muito lindo. Já tô com ele faz uns cinco dias e não descascou nem nada. Meus parabéns, DNA. E além de tudo, gente, sabe quanto é que tava? Três reais. Me arrependi de não ter comprado mais. Eu ganhei também esse batom aqui, que é um batom super bonito, do Toque de Natureza. Eu fui muito bem recebida no stand deles. Eles foram muito fofos com a gente e tal. E esse batom aqui, gente, ele é rosa também. Muito bonito. Eu já usei uma vez. O cheiro é incrível. Eu sou a louca de cheirar as maquiagens, gente. Já alguém se identifica? E eu achei muito bom. Realmente, Toque de Natureza sensacional. Eu comprei esse batom aqui, roxo da Katarina Hill. É um batom líquido, efeito mate também. Que ele é simplesmente lindo, gente. Eu ainda não usei, eu só testei e tal. A durabilidade dele é ótima. A fixação dele é perfeita. E ele não craquela. Então é um batom muito bom. E eu paguei apenas 20 reais, que eu achei muito barato pra um batom da Katarina Hill. Que eu não faço a mínima ideia de quanto seja. Mas eu achei muito barato. No stand deles, eu fui muito bem recebida também. E eu ganhei esse demaquilante aqui, que eu ainda não usei, acredita? Eu esqueci dele completamente. Tava lá no meio das minhas coisas. E eu vou usar, depois eu falo pra vocês. Ganhei também esse batom líquido. Eu sou a louca dos batons, então eu fiquei muito feliz de ter ganho tanto batom. Esse batom líquido aqui é da Colos. É um lançamento deles, ainda não foi pra venda. Eu acho que vai pra venda só em outubro. E é um batom ótimo, gente. A cor dele é linda. Ele é meio cereja, eu não sei explicar direito. Na boca fica simplesmente maravilhoso. A Colos tá com lançamentos incríveis. Também tem um outro batom líquido que eles lançaram, que é um pouquinho mais escuro que esse. Fora os outros produtos. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, de todas as marcas, as novidades e tal. Pra vocês conhecerem e tudo mais, tá bom? E eu também ganhei umas bijuterias da White Bijus. Eu simplesmente amei. Olha esse brinco que babado. Mas vou falar pra vocês. A minha paixão são esses brincos aqui. Eu tenho também uns desses assim, pretos. Meu namorado fala que parece brinco de vassoura. E eu simplesmente tô apaixonada, gente. Só que eu acho que fica meio purgueso, né? Com esse cabelo vermelho. Hã? Será? E é isso, gente. Como eu disse pra vocês, eu fui muito bem recebida em todos os estandes. Havia estandes que tinham espaço só pra blogueiras. E foi muito legal porque eles puderam dar atenção total pra gente. Conversar com a gente. Falar sobre a marca, os novos lançamentos. Simplesmente foi muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei aqui pra me ajudar, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra receber todas as novidades. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, me segue lá. Porque quando eu não tô aqui, eu tô por lá falando com vocês. Um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus